Quem está com dívida com a Coelba pode aproveitar um feirão no bairro de Itapuã para regularizar a situação. Mel Rodrigues brilha inteira no telão da cidade de Aratu, chegando com a informação. Oi Mel, como é que a gente pode fazer essa renegociação com a dívida da Coelba? Bom dia! Bom dia Casimiro, bom dia a todos da cidade de Aratu. Eu estou sorrindo porque quitação de dívida é coisa boa, não é Casimiro? Quem está promovendo é a Coelba nessa campanha do feirão Fique em Dia. Ou seja, você que está aí com aquela conta atrasada com a Coelba, pode vir aqui no quilômetro 17 em Itapuã, em frente ao Instituto Daniel Alves, que aqui você vai encontrar Ana Magali, supervisora de relacionamento da Coelba, para explicar como é que vai funcionar essas dívidas. Quem está nos assistindo agora, Aninha, está com dívida na Coelba ou quer poupar a conta no final do mês, faz como? Boa tarde, Bel, boa tarde a todos. Exatamente, nós estamos aqui com o feirão Fique em Dia. Nesse feirão, o consumidor poderá ter até 40% de desconto no pagamento ou negociação de sua dívida. É importante que o cliente aproveite essa oportunidade para que ele possa ficar em dia com a distribuidora. E ainda pode parcelar essa negociação. Perfeito, a negociação ele pode realizar através do cartão de crédito em até 24 vezes. Então, o consumidor que busca uma flexibilidade maior para poder pagar as suas contas, esse é o momento. Perfeito, beleza. Beleza, vocês estão aqui com a unidade móvel da Coelba, aqui no quilômetro 17. Começou ontem, Casemiro, vai até sexta-feira, mas a campanha dura até setembro. Perfeito, iniciamos a campanha no dia 15 de agosto, né? E ela vai durar aí por um prazo de 30 dias. Então, até o dia 15 de setembro, as mesmas condições que vão ser ofertadas aqui, o consumidor pode realizar em qualquer canal de atendimento. Perfeito. Toninha, além dessa quitação de dívida, tem também o consumidor que está vindo com a conta mais cara por conta das lâmpadas, as amarelinhas que são as incandescentes, as florescentes. Pode vir aqui também na unidade móvel e fazer a troca por uma lâmpada de LED? Isso. Estamos realizando a troca por lâmpadas mais eficientes, então o consumidor pode trazer a sua lâmpada ineficiente, como a incandescente ou a florescente, e realizar aqui a troca. Um dos critérios é que ele precisa estar em dia, quando a distribuidora pode aproveitar aqui o momento para poder realizar essa negociação. Perfeito. Tem a sua unidade móvel aqui em Itapuã e tem mais aonde distribuir em Salvador? Inicialmente, dando mais facilidade para o consumidor, a gente pode estar disponibilizando também os canais digitais. Então, o consumidor pode realizar a negociação nas condições do feirão Fica em Dia através do nosso site, que é o www.neoenergiacoelba.com.br ou através do WhatsApp, que é o 7133706350. Ou também pelo teleatendimento, através do número 116. Muito perfeito. Obrigada, Aninha. Pois é, Casimiro, todo mundo que está assistindo a gente na cidade de Aratu, você que está aí com sua conta mais carinha, deixa eu perguntar aqui, licença, tudo bem? Está querendo trocar a lâmpada de casa por uma de LED? Eu não sei, porque realmente não sei se é dessa aí. Era amarelinha a da sua casa? É porque tem uma proteção aí no Data V, tem que subir, tem que tirar. Seu nome, perdão? Ivete. Dona Ivete, vá em casa, volte, porque aqui, ó, na unidade móvel da Coelba, você vai encontrar a Wagner, que vai fazer aqui a substituição das suas lâmpadas, que são mais caras, pela de LED, e ainda ganha uma Eco Bag. Maravilha! Eu volto com você, Casimiro. Valeu, Mel, muito obrigado. Parabéns aí para a Coelba por essa iniciativa bacana, facilitando a vida do consumidor. E eu continuo falando da Coelba, inclusive. E eu continuo falando da Coelba.